Olá, boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, a primeira ao vivo desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações, notícias que são importantes para o seu negócio. Você já sabe, estamos em todo o Brasil, é o canal do Boi, pelas antenas parabólicas, TVs por assinatura, como a NET e também a TV Claro. Você acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, a partir de agora, também estão conosco, linkados conosco, a TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E eu começo os destaques deste programa, trazendo para você informações a respeito de como vem se comportando o mercado da carne, mercado da rouba, do boi gordo, vou destacar duas praças para exemplificar como é que os valores vêm melhorando nesses últimos 30 dias. Trazemos aqui os valores para a carne bovina, pedi para o pessoal reposicionar o gráfico, mostrando como é que vai sendo, se comportando os destaques para o mercado da pecuária de corte, para a Praça de São Paulo e também no estado do Mato Grosso. O fato é que nós temos tido valores com melhor expressão nos últimos 30 dias. O começo do mês de janeiro foi marcado por valores relacionados que estavam mais fortes, depois tivemos uma queda em relação ao que vinha acontecendo e depois, agora, nós temos uma recuperação para os valores da rouba do boi gordo, que vem se mantendo em alta, estáveis e isso tem conseguido colocar uma situação melhor para o mercado da pecuária de corte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Jorge Zaidan, o Jorge Zaidan está na redação do Canal do Boi e os valores que nós temos, Zaidan, que foram informados na última sexta-feira pelo grupo de produtores, é que tem valores muito interessantes, principalmente no estado do Mato Grosso. Como é que está essa situação do preço da rouba, Zaidan? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Nós destacamos no relatório do balizador de preços do boi gordo, do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, que os preços do boi estão em ascensão. Estamos vivendo um período não só de recuperação de preço, mas também de valorização da rouba do gado pronto para abate. Machos e fêmeas. E no período de 6 a 13 de fevereiro, o destaque do relatório do balizador foi para a Praça de Mato Grosso. Vamos ver um dado aqui. Nesse período, 2,5% de alta na rouba, que chegou a R$ 187,80 naquele período, isso na média das informações passadas pelos pecuaristas para o balizador. Depois do fechamento do relatório, no dia 13, ou seja, no dia 14, sexta-feira, e hoje já com a confirmação, o balizador recebeu informações de que alguns negócios começaram a ser realizados em Mato Grosso, na casa de R$ 200 e até R$ 202 por arroba para animais com bonificação para a cota Hilton. Portanto, Mato Grosso em destaque. E o que é interessante, Fabiano, é que todo mundo sabe que existe o diferencial de base, ou seja, a diferença de preços da rouba de um estado para a Praça de Referência, que é São Paulo. Vamos citar São Paulo e Mato Grosso, sempre teve um diferencial de preços muito grande. Agora, ele está muito próximo, a Praça de Mato Grosso muito próxima da de São Paulo. Isso acontece também com Minas Gerais e Goiás. É muito importante essa redução no diferencial de preços do boi gordo, que mostra que a valorização da rouba tem sido verificada em outras praças do país também. Fabiano. Paciado Zaidan, obrigado pela participação. Vamos conferir agora algumas cotações do mercado pecuário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque uma conversa que Sara Queixo teve com o coordenador do Rali da Safra, que chega à sua 17ª edição, percorrendo áreas importantes do agronegócio brasileiro, para mostrar como é que vem a produção da soja. Inclusive, a Agroconsult, o Rali da Safra, já estima uma campanha maior para a lavoura de soja aqui no Brasil. Quem fez a entrevista foi Sara Queixo, e você acompanha a partir de agora. André de Bastiani, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Canal do Boi. Hoje eu vou começar te perguntando o que o Rali da Safra observou até agora em relação à soja. As estimativas foram elevadas, né? Seja bem-vindo. Olá, olá Sara, olá aí os telespectadores do Canal do Boi. Sem dúvida, viemos com um número muito interessante em termos de produção para o Brasil. Nós que começamos o Rali da Safra com uma estimativa de 124,3 milhões de toneladas para a safra de soja, revisamos ela após ter passado por o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, avaliando as lavouras de soja precoce. A gente lançou um novo número ontem ao mercado, um número 2 milhões de toneladas acima da estimativa anterior, que totaliza aí 126,3 milhões de toneladas. É, sem dúvida alguma, um recorde de produção e eu tenho falado que é um recorde de respeito, porque até então a gente já vinha trabalhando com um número recorde da nossa produção brasileira, porém era um recorde que decorria muito mais em função do crescimento diário, nós estávamos falando aí de 800 mil hectares de crescimento diário, do que de crescimento de produtividade, que vinha na linha de tendência. Mas após percorrer essas lavouras de ciclo precoce, que muito nos preocupavam em função do atraso no plantio, em função de seca em alguns períodos de desenvolvimento, a gente acabou revendo que não, de fato essas lavouras vêm se desenvolvendo com um potencial muito interessante e por isso a razão da revisão desse número, então hoje estimado aí em 126,3 milhões de toneladas. André, esse fator aí que você falou de alguns locais que o plantio acabou sendo mais tarde do que o indicado, tem também a questão da seca que ocorreu lá no início do plantio no estado do Paraná, alguma perda pode ser registrada em função disso que aconteceu no estado paranaense? Sim, tanto o Paraná, quanto o oeste do Paraná, quanto o sul do MS, foram as regiões aí que tiveram maiores problemas no plantio, em função, como você disse, da seca no plantio, e que acabou atrasando o plantio da soja. Mas é importante ressaltar que essa seca, ela é muito mais prejudicial hoje no calendário de plantio do milho safrinha do que necessariamente para a soja. E eu explico o porquê. Porque de maneira geral, isso foi resultado das conversas que a gente fez com os produtores e das análises que a gente realizou a campo, de maneira geral o produtor esperou ter umidade suficiente para fazer o plantio. Claro, uma parcela das lavouras foi plantada ainda com uma condição mais seca. E, inclusive, a gente teve casos de replantio de lavouras no oeste do Paraná, que isso acaba gerando mais custo para o produtor. Mas para aquelas lavouras, e que a gente está falando da grande maioria que foram plantadas 10, 15 dias com atraso do calendário inicialmente planejado, mas que foram plantadas com uma condição de umidade boa, essas lavouras apresentam um potencial produtivo muito bom. Então a gente se assustou muito, de fato, no começo da safra. Eu até faço um contraste em relação à safra passada. A safra passada, o plantio foi sensacional. A gente plantou rápido e a gente plantou com uma condição de umidade perfeita. Só que acabou que em função de baixa luminosidade, altas temperaturas, a produtividade das lavouras precoces da safra passada foi ruim. Esse ano foi totalmente ao contrário. Esse ano a gente começou o plantio com uma condição climática muito ruim, muito irregular e que nos levava a pensar que essa safra poderia ter grandes problemas. E o que a gente está vendo, que está se concretizando, é que não. Que essa safra está superando, sim, a expectativa dos produtores e com resultados muito bons, inclusive no estado do Paraná, que foi o que você citou, que teve problemas com seca. Que maravilha, André. E em relação ao milho segundo a safra, o Rally da Safra também elevou as expectativas, né? Sim, na verdade a gente tinha duas preocupações em relação ao milho. Primeiro, se de fato o produtor iria conseguir plantar o milho dentro do calendário ideal. E quando a gente fala calendário ideal, é o mês de fevereiro, é o mês de fevereiro que é o mês bom para plantar milho. E o segundo questionamento é em relação à área, se o produtor iria conseguir manter a área ou não. E quando a gente fala em termos de calendário, uma coisa que mudou muito ao longo dos últimos cinco anos, e isso faz muita diferença quando a gente vai plantar, tanto colher a safra quanto plantar, é a questão de maquinário. Hoje o produtor está muito mais bem estruturado. Então, numa janela de tempo menor, ele consegue colher uma safra maior e consegue já dar início ao plantio da safra também. Então, a gente vai ter esse ano, sim, milho que vai ser plantado fora do calendário. Todo ano, na verdade, isso acontece. Talvez esse ano um pouquinho mais. Mas a maior parte das lavouras vão ser implantadas ainda dentro do calendário ideal. E isso nos leva para o segundo ponto, que é em relação à área. No começo, a gente sempre trabalhou na agroconsulta com uma estimativa de crescimento de área de milho. E chegou um tempo que a gente até reduziu um pouco esse crescimento em função desse medo de que não haveria tempo para o plantio. Mas hoje a gente está trabalhando, por exemplo, na agroconsulta, com um crescimento de 500 mil hectares da área de milho e safrinha. Vamos para 13,1 milhões de hectares. E isso ajudou já a subir um pouco a nossa estimativa também de produção. Claro. É muito cedo falar de produção porque estamos plantando, né? É difícil prever o clima ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses. Mas uma coisa que a gente já tem afirmado é que o potencial produtivo dessa safra é muito bom. Porque o produtor está investindo. Está investindo em adubação de base, está investindo em tecnologia, em genética, está investindo em manejo de pragas e doenças. Então, o que está sendo colocado no campo traz um potencial produtivo muito alto. Hoje a nossa estimativa é de 74,7 milhões de toneladas. Essa estimativa, ela corresponde a uma análise de produtividade dentro da linha de tendência. Então, a gente não está considerando ainda que o clima vai ser melhor ou pior do que a safra anterior. É uma análise mais estatística. Mas como foi nos últimos anos? Se o clima contribuir, esse valor pode ser superado. Ano passado foi um ano de exceção. Ano passado o clima foi fantástico para o milho. A gente produziu uma safra de quase 77 milhões de toneladas. Então, a se repetir a condição do ano passado, a gente supera esse valor sem nenhuma dificuldade. Que interessante, né, André? E é sempre bom falar que é muito importante respeitar essa janela do tempo de plantio, claro, desde que o clima permita isso. Mas a gente vem vendo, como você bem colocou, como o produtor também vem cada vez mais se especializando e fazendo uso de tecnologia que acaba não comprometendo a produtividade, mesmo quando o clima não foi assim tão favorável, né? É, esse é o caminho que o produtor tem. Porque é engraçado que eu chego nas fazendas e pergunto para o produtor. E aí, a chuva agora está atrapalhando ou está ajudando? Ele olha para mim e fala assim, André, os dois. Está ajudando porque a gente está plantando milho, precisa de umidade para desenvolver as lavouras, mas está atrapalhando porque a gente já tem algumas lavouras que estão dessecadas. E quanto mais tempo a lavoura fica dessecada, sem colheita, isso acaba prejudicando a produtividade. Então, que nem você falou, a forma de o produtor combater isso ou de minimizar esses problemas climáticos é tendo o maquinário. Então, ele consegue entrar nos momentos mais difíceis, os momentos que ele tem para conseguir fazer a colheita e o plantio na sequência do milho. André, agora a sua equipe entre os dias 16 e 20 de fevereiro, ela tem mais um roteiro para percorrer, né? São 11 equipes do Rally da Safra e vocês da equipe 5 saem de Goiás e vão para onde? Sim, agora tem mais uma equipe do Rally da Safra, que é a equipe 5, que a gente vai fazer todo o leste do Goiás, passando lá pela região de Catalão. E vamos fazer também o Triângulo Mineiro, que é outra região que desperta bastante curiosidade na gente em relação ao seu potencial produtivo, porque foi outra região que teve alguns atrasos no plantio. e a gente espera ver um cenário, acho que parecido com o que a gente viu até então, um cenário no qual a boa condição climática ao longo de dezembro e janeiro fez com que boa parte do potencial produtivo fosse recuperado. No dia 19 de fevereiro, em Catalão, a gente também vai ter um evento com produtores, vai ser um momento muito bacana também de a gente conseguir compartilhar com esses produtores o que está acontecendo, o que o Rally tem visto no campo e quais os impactos disso daí para o negócio do produtor. Tá certo, André, perfeito. Muito obrigada, viu? Um ótimo Rally da Safra e agora mais essa etapa que vocês têm pelos próximos dias. Obrigada pelas informações e pela disponibilidade também de participar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu falo muito isso, que à medida que a gente vai no campo coletar informações, o nosso objetivo no Rally é levar essas informações para os produtores também. Então, esse momento é um momento também que a gente agradece para poder levar para os produtores um pouco, não só do trabalho, mas do resultado de todo esse projeto. Maravilha. Esse foi então o André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsulte, realizador aí que ajuda a coordenar o Rally da Safra. Nós devolvemos o sinal para Campo Grande, é com vocês. E o Agricultura BR traz em destaque agora a abertura da colheita do arroz lá no estado do Rio Grande do Sul. Quem esteve lá e nos mostra agora como é que foi essa atividade foi o repórter Annelise Nicolodi. O governador Eduardo Leite anunciou que o Rio Grande do Sul terá um terminal logístico do arroz no porto de Rio Grande. O espaço exclusivo para o cereal era um desejo antigo, que vai auxiliar as exportações, equilibrando os preços e remunerando melhor os produtores. O terminal logístico do arroz vai ajudar a melhorar a qualidade da armazenagem e da estocagem para exportação no porto de Rio Grande. É algo inédito, uma demanda histórica dos produtores de arroz, da Federa Arroz, para que nós possamos ter a partir desse terminal logístico do arroz, redução de custo e melhor qualidade da armazenagem na exportação do arroz pelo porto de Rio Grande. Além disso, todo o trabalho de redução de burocracia e de melhorias logísticas em outras frentes para que a gente possa fazer o estado competir melhor com o que ele produz no campo. O ato que marcou a abertura oficial da colheita foi realizado na última sexta-feira em Capão do Leão, região sul do estado, na área experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. A projeção da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul é que a área plantada de 930 mil hectares, com uma produtividade média de 7 milhões de toneladas, apresente uma redução de 250 mil toneladas em relação à safra anterior. Eu acho que nós temos que pensar que a cultura do arroz precisa ter um preço estável, uma estabilidade de preços. Porque se nós estivéssemos lá em outubro, quando a gente faz a implantação da lavoura, uma projeção de que nós venderíamos o nosso produto em março, abril, maio do ano seguinte, no pós-safra, há um valor como o produtor de soja pode fazer um contrato já pré-fixado, ele vai fazer o seu investimento já almejando aquele preço. Se nós tivéssemos essa possibilidade de ter uma estabilidade, dizer, ó, você vai vender seu produto na safra a 38, aí você vai fazer um investimento proporcional a 38 ou aí a cargo de cada um. Quanto mais você investir, maior será seu retorno. Isso que nos preocupa, que a nossa parte aqui, apoiada por empresas ou apoiada por grupos de pesquisa, a gente consegue fazer, a gente só não consegue mexer em tempo e hoje, infelizmente, ainda não conseguimos mexer no preço. A CIDADE NO BRASIL Está aí o arroz no estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto a falar a respeito do mercado da soja, mostrando como é que vem se comportando os valores no mercado físico brasileiro. Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Falo agora a respeito de colheita de soja no Brasil e, de acordo com a consultoria RC MECOSUL, até a última sexta-feira, a colheita atingiu 27,4% de toda a área ocupada, destinada à oleaginose. Então, colheita superando uma aceleração maior no Mato Grosso, apesar das chuvas da última semana. E, de acordo com a RC, esse foi o primeiro momento em que a colheita, no ano de 2020, superou a média dos últimos cinco anos, estando ainda, claro, abaixo do que aconteceu em 2019, já que essa foi a colheita recorde. Vamos dar uma olhada agora como é que vem se comportando a situação para a soja. Nós temos aqui as informações da RC MECOSUL. Eu destaco que essa colheita aqui, que está sendo estimada, foi até a última sexta-feira, portanto 14 de fevereiro. A média para o período é de 25,2%. Até o dia 14 de fevereiro, 14 de fevereiro de 2019, eram 36%. E agora, nesse ano de 2020, chega a esses 27,4%. Quem falou também a respeito de colheita de soja foi a AG Rural. A AG Rural apresentou seus dados na manhã de hoje e ela trouxe os dados atualizados até a última manhã de quinta-feira. Então, você confere agora os números da AG Rural. Pode colocar na tela, uma outra empresa de consultoria. E a AG Rural destaca da seguinte forma. No ano passado, até o dia 13 de fevereiro, vinha com 36%. Agora, 21% para a mesma data. Aqui, a data base para a AG Rural foi o dia 13, e, portanto, a última quinta-feira é a consideração da AG Rural para este momento. A AG Rural, ela destacou a questão das chuvas no Mato Grosso, que acabaram por atrasar um pouco o ritmo que vinha a colheita matogrossense. Uma outra informação é que cada vez mais entra no radar a situação do Rio Grande do Sul. Lá o problema é a falta de chuvas. Vamos falar agora de valores para a soja. Hoje, estamos sem muita referência. Aliás, referência internacional não tem, porque soja em Chicago hoje não tem operação. Nos Estados Unidos, é dia de feriado, pelo dia do presidente. Aqui no Brasil, não tem valores de referência nos portos, mas o preço do mercado físico existe. Vamos dar uma olhada como é que vem se comportando nos últimos 30 dias, começando por uma importante praça matogrossense, Rondonópolis. Você acompanha conosco como é que vem se comportando Rondonópolis agora. Rondonópolis no estado do Mato Grosso, no sul do estado, que vem apresentando valores para a soja, que tiveram até alguma ligeira queda no final do mês de janeiro, mas voltaram a subir agora em fevereiro. Nós temos os preços aqui praticados. No dia 17 de janeiro, eram R$ 77,00 a saca de 60 quilos. No dia 24, mantinha-se R$ 77,00. 31 de janeiro, R$ 75,50. Dia 6 de fevereiro, R$ 75,00 a saca. No dia 12 deste mês, recuperava-se, vindo para R$ 76,20. E agora, no dia 17, R$ 76,00 por saca de 60 quilos. São os números que destacamos aqui para a soja. Preço no mercado físico em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Dando sequência, agora falamos do estado do Rio Grande do Sul. A praça pesquisada é Santa Rosa, pode colocar na tela. Santa Rosa também é uma praça de referência, no Rio Grande do Sul. Aqui os números de apuração são da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. No dia 17 de janeiro, valor de R$ 83,00 a saca de 60 quilos. No dia 24, R$ 83,50. 31 de janeiro, R$ 81,50 por saca. Dia 6 de fevereiro, R$ 80,50 por saca. Dia 12, começa a recuperação, vindo para R$ 81,50. E agora, 17 de fevereiro, R$ 84,00 a saca de 60 quilos. No estado do Rio Grande do Sul, você observa que já supera o valor dos últimos 30 dias. Já é o maior valor dos últimos 30 dias, o preço praticado nesta segunda-feira. No Mato Grosso, chama a atenção que, em plena colheita, os preços da soja vêm em elevação. Já no estado do Rio Grande do Sul, a colheita existe, mas há um risco sobre essa colheita de soja no Rio Grande do Sul por conta da falta de chuvas. O Mato Grosso, chama a um risco sobre essa colheita de soja no Rio Grande do Sul. E aqui o tema do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, e você observa que já foi um risco sobre essa colheita de soja no Rio Grande do Sul. O Mato Grosso, chama a um risco sobre essa colheita, Vamos olhar agora como é que vem o dólar comercial no Brasil, valores sem a referência norte-americana, é feriado nos Estados Unidos, dólar a R$ 4,32 mais 4, uma alta de 0,53% para a moeda norte-americana. Vou conversar sobre dólar e sobre mercado financeiro agora com Walter Pulga Jr. Hoje nós tivemos algumas informações importantes no cenário interno, como a pesquisa Fox do Banco Central Brasileiro, não tem a referência dos Estados Unidos, como é que esse mercado se comporta hoje? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, é importante ressaltar que hoje, embora não tenhamos a operação no mercado americano, é dia do presidente lá nos Estados Unidos, é feriado, portanto, todos os outros países operam de olho no que ocorre na China, porque a China decidiu, através do seu Banco Central, reduzir nesta segunda-feira a taxa de juros para empréstimos de um ano destinada a estabelecimentos bancários. Portanto, taxa de juros, empréstimos para bancos caiu. O Banco Central, ou Banco do Povo Chinês, propôs, aliás, quase 29 bilhões de dólares há um ano com uma taxa de 3,15%. É a menor taxa desde 2017. Estava anteriormente em 3,25%, caiu agora para 3,15%. A meta, segundo dirigentes do Banco Central da China, é garantir uma liquidez abundante e razoável no sistema financeiro. É um comunicado do Banco Central chinês. Isso repercutiu no mercado de modo positivo. A intenção continua a demonstrar a intenção de atenuar a crise provocada pelo coronavírus todo o trabalho das autoridades chinesas. Diante disso, o dólar sobe frente ao real, de olho num dia de liquidez reduzida no mercado. Neste momento, o dólar negociado no mercado opera acima de R$ 4,32, vai a R$ 4,32 mais R$ 27, tem uma alta superior a 0,5%. Alta de quase 0,52%. O dólar voltou a operar nessa faixa mais alta e a expectativa é de que continue. A expectativa para o câmbio em 2020, segundo a pesquisa Focus, os analistas brasileiros ainda esperam que no final do ano nós tenhamos dólar a R$ 4,10. Mas, se por um lado, os analistas do mercado brasileiro, aqui dentro, ouvidos pelo Banco Central, prevêem uma queda para o dólar lá na frente, O fato é que o Citibank não vê bem assim, não. A tendência de um real mais fraco provavelmente ainda não acabou em razão de uma rápida deterioração da conta corrente brasileira, que tende a continuar. É o que diz um relatório do Citibank, divulgado hoje. O Citibank também considera que o Brasil deve sofrer, no curto prazo, alguns impactos de fraqueza da China, impactos adversos, que lidam com esse surto do coronavírus, particularmente em relação às exportações de minério de ferro. Isso deve trazer para o Brasil alguma preocupação, por isso, ainda há no relatório do Citibank a perspectiva de que o dólar possa subir mais do que nós temos visto nos últimos dias. Enquanto isso, o que ocorre no mercado de ações, o índice Bovespa subia nos primeiros negócios nesta manhã, agora opera a 115.254 pontos, tem alta, alta de 0,76%. Na máxima do dia, chegou a se aproximar de 115.500 pontos, eu acompanho aqui, mas vale lembrar que chegou também a oscilar na faixa de 114.380. Ou seja, sem a referência no mercado americano, o mercado se move com algum cuidado. A bolsa aqui sobe, mas o dólar também sobe. Por isso, retomada na alta do dólar preocupa quem está no mercado financeiro, em função da perspectiva, principalmente, de que o dólar pode ter uma alta mais acentuada ainda daqui para frente. Esta é uma semana de véspera de carnaval, teremos alguma atividade a partir de amanhã, mas o carnaval provocará uma parada. É esperar para conferir o movimento do mercado. Ainda é uma incógnita sobre se o dólar sobe rapidamente ou mantém patamares mais baixos do que nós temos visto. O Banco Central deve atuar para evitar uma alta mais acentuada do dólar. Fabiano? Pulga, fica só um instante aqui conosco. O que você falou a respeito dessa semana? É uma semana que no Brasil, culturalmente, ela tem a sua importância, ela antecede o feriado de carnaval. Na próxima semana, mercado financeiro para. Operação de bolsa fica, acho que segunda, terça e quarta, assim, atividade. Como é que vai ser as atividades no mercado financeiro na próxima semana, Pulga? Olha, a perspectiva é que nós tenhamos operação até sexta-feira. Segunda, se tivermos operação, será um mercado muito fraco, de baixo volume de negócios. Terça-feira não haverá operação e a bolsa começa a operar. Eu falo de mercado de ações. A partir das 12 horas da quarta-feira de cinzas. Portanto, os negócios vão ocorrer até a próxima sexta-feira, mas durante o carnaval, se tivermos operação na próxima segunda-feira, será uma operação muito fraca, é um dia de baixo volume de negócios. Mas o que dita o câmbio e o mercado de ações hoje, em grande parte, é o que ocorre lá fora. Se alguma surpresa ocorrer fora do Brasil, nós teremos aqui muita oscilação, Fabiano. Por isso, de olho na informação. Hoje o Brasil é muito suscetível aos movimentos que ocorrem na China, nos Estados Unidos, ao avanço do coronavírus, às decisões dos bancos europeus. Portanto, sempre de olho na informação. Hoje, num mundo globalizado, o Brasil não está fora dessa oscilação causada por turbulências lá fora. Por isso, repito sempre, de olho na informação. Seus negócios podem mudar rapidamente. Fabiano. Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do milho por aqui. Você pode participar do programa conosco, pode mandar mensagem no nosso Facebook do programa, do canal do Boi, no meu também. Estamos aguardando a sua participação. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha só, o produtor de soja e milho no Mato Grosso do Sul tem praticamente duas semanas para encerrar a colheita da oleaginosa. E o cultivo do milho vai acontecendo ao mesmo tempo. Você vai acompanhar agora como é que está a previsão, não só para a soja, mas principalmente para a produção de milho no Mato Grosso do Sul. É o que nós vamos conferir na reportagem de Caio Rodrigues. No estado de Mato Grosso do Sul, que tem afetado as lavouras na reta final da colheita da soja, tem sido as condições climáticas. Este produtor de Chapadão do Sul relata que por conta do grande volume de chuvas das últimas semanas, as máquinas não entram nas lavouras, o que tem provocado, além do atraso na colheita, a ardência dos grãos da oleaginosa. Algumas situações iniciando, soja ardido, então com dificuldade de colheita, dificuldade do plantio do milho safrinha também, por excesso de umidade na terra, então não rodava as plantadeiras. E eu, inclusive, sou presidente de um armazém lá, essa semana nós recebemos sojas lá com 34 de umidade. Então mostra assim até um pouco do desespero do produtor rural em estar tirando a soja da lavoura por uma situação climática mais delicada lá. Em comparação aos dados da safra anterior, 2018-19, estima-se que até o momento há redução na área plantada, passando de 2,173 milhões para 1,977 milhão de hectares. Além do atraso na semeadora do milho, um alerta da Embrapa Agropecuária Oeste sobre uma forte geada e frio intenso que deve ocorrer no estado no mês de junho tem deixado os produtores preocupados. O milho semeado após o dia 1º de março ele já coloca um alerta muito grande em relação aos intempéries, quer seja frio ou seca. Então fica aí um alerta para o produtor que esse milho semeado após 5 de março ele é de um risco muito grande visto que o próprio Ministério da Agricultura faz um zoneamento no estado do Mato Grosso do Sul colocando um alerta geral aí e as instituições financeiras nem financiam essa cultura após o 10 de março. Chapadão inclusive tem um problema de geada um pouquinho menos agravante do que a região sul do estado só que já está saindo da janela de plantio a preocupação dos produtores é de não conseguir cumprir a programação de plantio dentro da janela talvez extrapole e isso afete em produtividade no final por diminuição de chuva. De Campo Grande, Caile Rodrigues. 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 Olha, nós continuamos falando de milho aqui no Agricultura BR mas agora relacionando ao feijão calpi e este ano não vai ter um aumento de área com o feijão calpi porque os produtores preferem fazer o cultivo do milho o cereal vem com preço muito bom no mercado físico interno e isso faz com que se tenha o agricultor voltado mais para essa cultura. Para falar sobre o tema eu volto a conversar com Walter Pulga Jr. Pulga, o motivo, a motivação do produtor é essa mesmo? Da questão do comercial, do milho e também do feijão neste momento? Pois é, Fabiano, é o que diz o noticiário e as pessoas envolvidas com o mercado de feijão calpi. A despeito aí de uma alta de 75% no preço médio do feijão para exportação no último ano a variedade calpi, também conhecida como feijão fradinho a área destinada para o plantio será bem menor E por que isso? Produtores da Bahia, de Minas Gerais principalmente produtores do Mato Grosso estados nos quais o calpi é semeado preferem, na verdade, o milho safrinha Primeiro porque há uma proximidade com as usinas de etanol e o fato do milho ter um mercado consumidor mais amplo e agora também no exterior justifica essa preferência Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária a área semeada com milho deverá ser superior a 5 milhões e 100 mil hectares em Mato Grosso agora 2019 e 2020 Enquanto apenas 123 mil serão destinados ao feijão calpi segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses do IBRAF Para se ter uma ideia, segundo Marcelo Lüders, presidente do IBRAF de 2018 para 2019 a área com feijão no Mato Grosso caiu 40% depois de já ter perdido terreno desde 2016 Isso significa que provavelmente o Estado terá este ano apenas 30% das lavouras semeadas com feijão do que tinha em 2017 Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento o feijão calpi deverá ser semeado em 1 milhão e 300 mil hectares em todo o país durante as três temporadas agora da safra 2019 e 2020 mas o milho tende a se espalhar por 18 milhões de hectares ou seja, o milho ganha espaço que antes pertencia, vamos dizer, a destinada produção de feijão Esse número de 1 milhão e 300 mil hectares plantados com feijão já é contestado pelo IBRAF pelo Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses Marcelo Lüders disse que a Conab tem um atraso grande na coleta de informações sobre feijão e na verdade repete os dados do ano passado o que ele acredita não vai ocorrer Agora, tome nota de preços médios do feijão nos últimos dias Queda de produção no país lógico, trouxe alta para o feijão calpi que já é negociado a R$70 a saca agora ou seja, 75% mais do que em fevereiro do ano passado Outras variedades de exportação também estão sentindo um momento positivo lógico, o feijão mungo verde está valendo R$160 a saca estava no mesmo período do ano passado a R$140 quer dizer, ganhou R$20 por saca o feijão vermelho subiu mais de 13% foi para R$170 a saca e o feijão preto de outro lado caiu caiu de R$200 para R$170 a saca em média mas na verdade houve quebra de safra no ano passado por isso nós tivemos um preço maior Agora, tome nota, o mercado interno consome mesmo é feijão carioca e os problemas com outros países influenciam um pouco e o que conta mesmo é a área de produção menor portanto, a safra de feijão carioca que o brasileiro costuma consumir será menor A saca do carioca vale hoje entre R$200 e R$220 patamar estável considerando o valor de um ano atrás porque assim como o feijão preto também houve problemas na colheita de 2019 mas de qualquer maneira a Conab estima a manutenção dessa área o feijão carioca vale lembrar ele é semeado na segunda safra principalmente em Minas Gerais e Paraná mas é semeado também em Goiás, Mato Grosso do Sul Distrito Federal e também em São Paulo Agora, feijão carioca é o que de fato tem preço mais alto de qualquer maneira os números da Conab são contestados pelo IBRAF na medida em que se considera que os dados da Conab são relativos ao ano passado mas que haverá um desinteresse vamos dizer assim não só com feijão calpi mas em outras áreas também um desinteresse pelo feijão em detrimento do milho que tem preços melhores de olho na informação porque podemos ter feijão mais caro daqui para frente é com você Obrigado, Walter Pulga uma boa tarde a você Olha, por aqui o Agricultura BR lembra, nessa questão do milho o milho ele tem alta demanda tanto no mercado interno quanto para exportação os últimos números que estão sendo lançados dão conta de que neste ano de 2020 nós vamos ter um embarque de milho de 34 milhões de toneladas que deve ser o segundo maior de todos os tempos abaixo apenas da safra 18-19 e só não exporta mais porque não vai ter milho suficiente que também a demanda interna é muito alta Bom, e falando ainda de exportação vou aproveitar e falar um pouco com você conversar com você que está em casa a respeito de oportunidades de negócio é isso que o Canal do Boi Fazendas sempre traz para você e desta vez é uma área retroportuária localizada no interior do estado de Santa Catarina mais do que uma área é importante ressaltar que ela é estrategicamente posicionada em um raio de 90 quilômetros ela atinge 5 portos brasileiros e isso faz com que torne para quem fizer aquisição um setor muito mais competitivo e é o que você vai conferir agora na reportagem Com a recuperação financeira do Brasil as oportunidades de investimento estão surgindo cada vez mais a expansão comercial do país também tem apontado recuperações um dos exemplos é o Porto de Itapoá localizado no litoral de Santa Catarina O Porto de Itapoá foi inaugurado em 2011 e recebeu um complexo anos depois isso provou e movimentou ainda mais a economia e o trabalho aqui na região além disso a prova de que o porto vem dando certo é que nos últimos anos ele ocupava a nona colocação entre os portos com maior agilidade no Brasil e hoje eles estão na terceira colocação a importação na verdade o bom da importação é que nós também estamos importando muitos equipamentos inclusive fábricas nós fazemos aqui a recepção de fábricas inteiras que são instaladas desde o Mato Grosso até aqui o Paraná Santa Catarina a importação faz com que a nossa indústria também consiga se equiparar ao mercado global onde nós que somos clientes finais somos consumidores finais podemos ter um produto de última linha um produto update pelo mercado internacional e é justamente nessa área com alto potencial de investimento que nós temos uma propriedade pronta para receber a instalação retroportuária um espaço destinado ao armazenamento de cargas que vão ser embarcadas ou desembarcadas no porto a localização é estratégica apenas 34 quilômetros de Itapuá nas proximidades da BR-101 em Garuva esta área está localizada a 1 quilômetro mais ou menos da rodovia do acesso ao porto Itapuá a 5 quilômetros do centro de Garuva e 7 quilômetros da rodovia BR-101 estamos entre as duas cidades maiores do estado que é Curitiba do estado do Paraná a maior e Joinville que é a maior de Santa Catarina o prefeito da cidade explica porque a Garuva é uma região pronta para receber investimentos desse porte a Garuva hoje é uma das cidades da região norte só perde para uma cidade que se chama Campo Alegre a cidade que mais gera emprego percapitamente hoje a gente consegue entregar com rapidez os licenciamentos ambientais uma grande dificuldade do investidor de se instalar hoje no nosso país a questão ambiental então isso a gente consegue entregar com rapidez e prometendo sempre diminuir a burocracia chegou a hora de alavancar seus investimentos todas as legalizações em dia pronta para receber a instalação retroportuária entre em contato conosco temos uma ótima proposta para você está aí oportunidades que você confere aqui pelo canal do Boi e olha continue conosco daqui a pouco vamos falar sobre mercado do algodão cenário internacional como é que o mercado está se comportando aqui no Brasil cadeia produtiva e os preços da pluma fique conosco nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes e a produção de algodão no Brasil cresce e há estimativas que apontam para uma produção geral de até 4 milhões de toneladas nesta safra e para muitos continuando dessa maneira o Brasil deve se tornar o maior exportador mundial da pluma foi sobre este assunto que Walter Pulga Jr. conversou nos estúdios do canal do Boi na sede da BBM em São Paulo com Miguel Fausto Fausto é diretor da associação nacional dos exportadores de algodão e tem apostado muito nessa elevação dos embarques brasileiros da pluma o Brasil já é o quarto maior produtor de algodão do mundo e o segundo maior exportador e entre os exportadores está a Omnicotton dirigida por Miguel Fausto que é diretor também da ANEA da associação nacional dos exportadores de algodão obrigado por ter aceito o convite vamos falar um pouco desse mercado que parece promissor para o Brasil nós temos perspectivas de produzir mais de 2 milhões e 800 mil toneladas este ano sim é mais um recorde na produção brasileira? sim, são dois anos com produção recorde essa safra que já está chegando ao seu fim teve esse nível de produção também e a próxima área plantada é a mesma então a gente espera uma safra equivalente em termos de volume e quanto aos preços? produzimos mais, mas o mercado tem suas idas e vindas a perspectiva, o senhor dizia agora há pouco que os preços cederam e agora começam a esboçar uma recuperação a tendência é de alta para o algodão? é difícil dizer a tendência num mercado tão complexo como o algodão o Brasil a partir do momento que aumentou a produção se tornou o segundo maior exportador passa a participar é um participante a mais, um player no mercado global então sofre as consequências das ofertas da oferta e demanda mundial nesse ano precisamente nós tivemos o acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China isso fez com que no primeiro momento os preços futuros caíssem e após isso houve uma recuperação não chegamos ainda nos níveis vamos dizer pré-crise mas já houve uma recuperação estamos na metade do caminho de onde a gente estava o que vai acontecer daqui para frente é um pouco difícil de prever porque tivemos o caso recente do coronavírus na China e aí a gente não sabe ainda como essa história vai terminar tem efeitos na economia chinesa nas importações das fiações chinesas da matéria-prima então nós ainda estamos olhando o mercado dia a dia para saber o que vai acontecer algodão não é mais um mercado pulverizado para pequenos e médios produtores hoje exige um investimento mais alto uma profissionalização Brasil ainda tem espaço para crescer na produção de algodão ou já chegamos perto do limite já beirando 3 milhões de toneladas não, o Brasil tem muito espaço porque você tem dois fatores que são importantes um é a produtividade que tem aumentado muito nesses últimos anos e você tem áreas muito o produtor de algodão é um produtor de soja que ele começou a plantar algodão no primeiro momento para fazer o rodízio precisou fazer investimentos pesados em colhedeiras, em usinas em pessoas, em tecnologia, defensivos uma série de investimentos e esses investimentos foram muito fortes e vieram para ficar e a tendência as produtividades se mantendo em patamar elevado é que essa área é que a produção aumente a ABRAPA que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão eles têm como objetivo de chegar a uma a uma exportação no ano de 2030 de 3 milhões de toneladas isso vai implicar uma uma safra perto dos 4 milhões de toneladas em 2030 e eu acredito que o Brasil tenha condições para isso nós vamos saltar do segundo lugar de maior exportador para o primeiro lugar isso é possível? ou é muito difícil alcançar quem está na frente? não, se a gente chegar nessa marca nós vamos ser o maior exportador sem dúvida é importante frisar que a produtividade a produtividade na fazenda no Brasil ela é praticamente o dobro da produtividade do americano que é o nosso principal concorrente nesse mercado e os americanos estão preocupados com o Brasil nesse aspecto nós estamos avançando muito na questão logística que é sempre o nosso calcanhar como tirar esse algodão do Mato Grosso da Bahia e levar até os portos e a gente tem feito avanços muito importantes nessa área também então acredito que o Brasil vai conseguir sim para o investidor que está no campo para quem está trabalhando lá na fazenda pensar no algodão para quem tem condição é um bom negócio? eu acredito que sim o maior produtor hoje é o Mato Grosso ele produz já acima de 70% da produção nacional e dessa produção provavelmente 90% é o que a gente chama de safrinha segunda safra ele planta soja por volta do mês de setembro em janeiro conforme ele está colhendo a soja ele está plantando algodão e vai colher esse algodão em julho e agosto no momento de plantar algodão o produtor tem várias alternativas ele não precisa plantar só algodão ele pode plantar milho e eles têm optado pelo algodão porque a rentabilidade é maior então é um bom negócio eu acredito que sim o resultado do crescimento da produção que tem acontecido nos últimos anos e o mercado internacional demanda algodão brasileiro? o Brasil está ganhando um espaço importante nos mercados destinos ele começa a ser reconhecido nós temos uma vantagem que é a janela do segundo semestre de agosto a novembro as fiações na Ásia principalmente só tem algodão brasileiro disponível então essa é a janela e por isso a nossa a pressão de vender o maior número possível de algodão dentro desse segundo semestre só que com o aumento da safra isso já não é mais possível o primeiro semestre está se tornando um mês bastante ativo também mas geralmente os preços melhores que se conseguem são no segundo semestre bom você acaba de ouvir Miguel Fausto Miguel Fausto é exportador de algodão da Omnic Cotton empresa que faz parte de todo o sistema de exportação de algodão no Brasil perspectivas e o Brasil atinge níveis recordes mais adiante agradeço a sua entrevista o prazer é meu obrigado pelo convite uma satisfação estou sempre às ordens voltamos com vocês em Campo Grande Música nós vamos para o último intervalo comercial daqui a pouco os últimos destaques desta edição agricultura BR em momentos finais nós vamos dar uma olhada agora como é que vem se comportando a moeda norte-americano dólar dólar vinha alta hoje o dólar hoje não tem referência dos Estados Unidos é feriado por lá vai seguindo a fundamentação interna e principalmente o que as informações que vão chegando da China em torno das contaminações ainda e do vírus que continua atingindo parte da população vamos dar uma olhada no dólar então você acompanha na tela como é que vem se posicionando a moeda norte-americana vem a R$ 4,31 mais 8 a alta continua vem com elevação de 0,39% de alta para o dólar neste momento dólar vindo mais uma vez em alta confira agora cotações de mercado conosco veja como está a cotação da soja muito bem muito no cotações de mercado o o o o o o o O maciço florestal brasileiro segue crescendo com as multinacionais que exportam principalmente celulose, fazendo investimentos cada vez mais importantes. E este é o assunto da reportagem de Caio Rodrigues. O setor florestal brasileiro tem uma área plantada de aproximadamente 7 milhões de hectares. Mais de 5 milhões de hectares são de eucaliptos e quase 2 milhões são de pinos. A área plantada está localizada principalmente na região sudeste, centro-oeste e sul. Minas Gerais é atualmente o maior produtor de florestas. Com 1 milhão e meio de hectares, é um número que a gente tem discutido muito, mas Minas Gerais é o líder de produção de florestas plantadas do Brasil. E o Mato Grosso do Sul agora recentemente, nos últimos 10 anos, vem devido à expansão das fábricas de celulose, aumentando a área plantada. Já estamos aí com mais de 1 milhão e 100 mil hectares e já é o segundo estado do Brasil já em área plantada de florestas do nosso setor. As florestas plantadas preservam as matas nativas. Mato Grosso do Sul tem potencial produtivo que avança com o setor. O trabalho de instituições de pesquisas, como a Embrapa, tem auxiliado as demandas de mercado e de produtores, que investem em tecnologias, aprimorando a produtividade de suas áreas. E para onde que vai essa madeira? Qual o destino desse material? O setor hoje consome em torno de 18 milhões de metros cubos de madeira, 12 milhões para Suzano, entre as vagoas, e 6 para o Dourado, para o setor de celulose, papel. Tem o setor de siderurgia também, que antes do setor de celulose era o setor que mais consumia madeira aqui no Mato Grosso do Sul e é o que mais consome em Minas Gerais. Minas Gerais é o líder nacional de florestas plantadas devido à questão da siderurgia. Então hoje no estado deve consumir um pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e meio de metros cubos para carvão vegetal. Aí se engloba também madeira nativa, madeira nativa legal. Então a gente tem que sempre separar a madeira plantada da nativa, nativa legalizada. As perspectivas para 2020 e para os próximos anos são positivas. Haja visto que os produtores rurais, empresas e empresários têm investido no setor da cadeia florestal. Temos aí projetos futuros para a instalação de indústrias de etanol de milho, que vai usar muita madeira, como está acontecendo já no Mato Grosso, na região de Nova Mutum. Então o estado tem um potencial grande e recentemente foi divulgada uma fábrica de celulose em Rivas e Rupardo pela Suzano, adquiriu algumas terras lá. A gente sabe que nos próximos 5 anos a gente tem a expectativa que essa fábrica aconteça, que vai ainda crescer mais o setor e vai consumir mais madeira ainda, aumentando a área plantada consequentemente. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde e daqui a pouco a gente se vê na terceira edição, às 16 horas. Um grande abraço e até lá!